Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como pesquisar em duas tabelas no banco de dados, utilizando o PHP. E o que será implementado é o seguinte. Primeiro, este formulário pesquisar, o valor que o usuário colocar neste campo, o termo, será utilizado para pesquisar na tabela usuários, pelo nome do usuário ou pelo nome da empresa. A empresa que o usuário está associado. Se eu pesquisar César, ele retorna somente o usuário. Um usuário, por quê? Somente um usuário possui este nome e nenhuma empresa possui este nome. Mas se eu colocar a letra B, coloquei a letra B, ele retornou o usuário que possui a letra B ou a empresa. Neste caso, o usuário e a empresa possui a letra B. Neste segundo caso, o usuário possui a letra B, mas a empresa não possui. Retornou porque ou deve ter na tabela usuário ou na tabela empresa. Neste segundo exemplo, o usuário não possui a letra B, mas a empresa possui a letra B. Agora, se eu colocar, por exemplo, casa, tem alguma empresa ou algum usuário com o nome de casa? Não, erro nenhum usuário encontrado. Então, é isso que será implementado nesta aula. Antes de começar, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas. E neste tutorial, será utilizado o servidor local, o Ramp Server. Caso você não tenha instalado um servidor local, abaixo ao link para você acessar uma aula, apresentando como instalar o servidor e utilizar, será utilizado o editor Visual Studio Code e o navegador Google Chrome. Com o servidor startado, posso abrir no gerenciador de arquivos e criei o diretório CELC. Então, acessei o disco C, onde está instalado o Wamp Server, diretório do Wamp Server, diretório padrão. Então, eu criei o diretório CELC, abro no editor Visual Studio Code para abrir, eu simplesmente arrasto esse diretório. Ok, preciso criar um arquivo index e preciso criar as duas tabelas no banco de dados. Eu estou utilizando o servidor local Wamp Server com o mesmo startado. Acesso localhost, em seguida, acesso phpMyDmin, um programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. Usuário padrão do phpMyDmin no Wamp Server é o root, lembrem dessas credenciais. Palavra-chave, senha em branco, servidor MySQL, executar para acessar. Com o phpMyDmin acessado, vem em base de dados, cria uma base de dados com o nome de CELC. Seleciono a collection, o TF8, MB4, Unicode CI, o TF8 para citar caracteres especiais, TILC, cedilha acento, MB4 para não ter a necessidade de converter para o TF8. O Unicode CI refere-se ao sistema de busca. Primeira tabela será com o nome de usuários, não pode colocar caracteres especiais no nome da tabela. Deixo quatro colunas e indico que a primeira coluna será ID, ela é uma chave primária e também será autoincrementa. Seleciono aqui autoincrementa. Depois eu tenho o nome da pessoa, sendo um varchar 220, um e-mail do usuário, varchar. Seleciono varchar, caracteres, letras e número 220 e depois eu quero indicar para qual empresa o usuário pertence. Empresa ID. Será um inteiro, obrigatório, não pode ser nulo. Seleciono INODB caso queira fazer relacionamento de chave primária e chave estrangeira. Caso você não saiba como implementar o relacionamento no banco de dados, isso eu apresento no curso de PHP Developer. Guardar para criar a tabela. Criei a tabela, preciso agora criar essa tabela empresa. Para isso, clico abrir uma nova guia, em seguida o nome da tabela, empresas, nome da tabela no plural, chave estrangeira, a última palavra no singular, underline ID. Deixo quatro colunas, ok? Primeira coluna é o ID, esta coluna é chave primária e também será autoincrementa. Depois, nome da empresa, varchar, 220 caracteres. E no DB, para poder fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira, cadastro algumas empresas. Então, eu coloco primeiro o CELC. Neste caso, eu vou colocar várias empresas. Por exemplo, coloco um supermercado de Curitiba. Coloco 20 registros, não é necessário cadastrar 20 registros. Um mercado do interior do Paraná. Agora, indo um pouco mais longe, Manaus. Retornando novamente para o sul. Não, rede serve mais. Cuiabá, agora sim. Pro sul, Brasil Atacadista. Próximo, mais um de Santa Catarina. Angelone Supermercado. E por último, também um, mesmo que seja um estabelecimento não nacional, mas é forte em São Paulo. Carrefour. Executar. Então, inseri vários estabelecimentos de vários locais. Agora, eu posso indicar para qual estabelecimento o usuário pertence. Para qual empresa. Eu não tenho nenhum usuário. Então, posso inserir o primeiro usuário. Então, vai ser o César. Depois, tenho o e-mail do usuário. César.com.br Depois, pertence a empresa 1. Empresa 1, certo? Esse é a empresa 1. Depois, tenho o segundo usuário. Também, eu coloco o e-mail do usuário. E este usuário, ele pertence também à empresa 1. Agora, eu cadastro outros usuários que pertencem a outras empresas. Então, coloco esse daqui. Esse pertence ao mercado 2. Então, só faltou colocar o e-mail. Coloco o e-mail, o CELC mesmo. Pego o nome. Em seguida, citei que seria 2. Próximo usuário pertence a esse daqui. É um usuário que eu sempre utilizo. Então, vai ser o e-mail. E o citei que ele será o 3. É, exato. O 3. Depois, tenho o 4. O 4, vamos colocar este usuário. Também, um e-mail para este usuário. Nomes de usuários aleatórios. Eu citei que este será o 4. Pertence à empresa 4? Sim. Depois, pertence à empresa 5. Sendo este o usuário. Empresa 5. Não, esse é a empresa 5. Coloco outro usuário. Ou esse mesmo, sem problema. Depois, tenho 6. 6 pertence a esse daqui. Então, vamos colocar este usuário. Também, um e-mail para este usuário. Coloquei para o 6. Temos o 7. Nome. Depois, o e-mail. Totalmente em minúsculo. Este seria o 7. Temos mais algum 8. Este usuário será. Desta forma, cada empresa possui pelo menos um usuário. Clico em procurar. Exato. Usuários. Cada usuário pertence a uma determinada empresa. E depois, as empresas. Eu quero implementar agora um pesquisar. Que possa pesquisar pelo nome. Ou pelo nome do estabelecimento. Pelo nome da empresa. Para isso, retorno novamente no código-fonte. Preciso conectar este projeto com o banco de dados. Eu crio um arquivo com o nome de conexão.php. Nome do arquivo, sem caracteres especiais. Colei uma conexão pronta para agilizar. Primeiro, as credenciais do banco de dados. Local host. Porque o banco de dados está localmente. Depois, eu tenho o root. Usuário root. Lembra quando eu acessei o phpMyAdmin. Que eu coloquei root e citei para vocês lembrarem. E também coloquei a senha em branco. Essas credenciais que eu estou utilizando. Base de dados. Celc. Que eu criei. Porta 3306. A porta nem sempre é obrigatório utilizar. Por isso que eu tenho conexão com a porta. E conexão sem a porta. Eu testo a conexão sem a porta. Para conferir. É o arquivo conexão.php que eu devo acessar. Então, primeiro, coloco o diretório Celc. E depois, o arquivo conexão.php. Diretório Celc. Porque eu coloquei o projeto dentro do diretório Celc. E depois, o arquivo conexão.php. Conexão com o banco de dados realizado com sucesso. Porque se eu retirar a letra E da base de dados. Base de dados desconhecidos. Retorno a letra E. Atualizo conexão realizada com sucesso. Incluo este arquivo no arquivo index. Aqui na parte superior. Abro o PHP. Finalizo o PHP. Coloco include. Incluo uma única vez. O arquivo que possui a conexão com o banco de dados. Se eu abrir agora o arquivo index. Ele deve apresentar a frase. Conexão com o banco de dados realizado com sucesso. Porque este arquivo está incluindo tudo o que está dentro deste arquivo. Por isso que ele imprimiu também o eco. Atualizo. Agora não tem a frase. Porque eu retirei. Conexão. Posso fechar. Próximo passo é implementar o formulário. Lembre. Sempre coloque o comentário. Incluir a conexão com o banco de dados. E em seguida. Inicio o formulário. Também coloco um comentário no HTML. E para criar o formulário. Utilizo a tag form. Abro a tag. Finalizo a tag. Indico que os dados serão enviados através do método post. E serão enviados. Action. Para a mesma página. Se é para a mesma página. Eu deixo em branco. Para criar o campo. Primeiro eu crio o label. Para indicar o que o usuário deve preencher. Neste caso. Pesquisar. O que ele quer pesquisar. Próximo passo. Criar o campo. Input. Type. O usuário deve digitar texto. Então será. Text. Depois eu tenho um name. Para este campo. Texto. Underline. Pesquisar. O texto que o usuário quer pesquisar. E indico também. Um placeholder. Utilizo o atributo placeholder. Indicando que o usuário deve pesquisar. Pelo termo. Então o usuário digita aqui o termo que ele quer pesquisar. Acrescento duas quebras de linha. Só para ficar mais organizado. E também crio o botão. Para criar o botão. Será um input. Type. Submit. Para poder o usuário submeter o formulário. Value. É a palavra que deve ser apresentada no botão. É a palavra pesquisar. E também atribuo um name para este campo. Com o nome de pesquisar. Pesquisar. Eu coloco a palavra completa. Eu sei que fica um pouco longo. Mas deixo assim mesmo. Pesquisar o usuário. E também duas quebras de linha. Caso seja necessário. Eu já coloquei. Eu preciso receber agora os dados deste formulário. Aqui acima. Abaixo da tag que eu abri. Abro o PHP. Finalizo o PHP. Coloco um comentário. O que eu quero implementar neste local. É receber os dados do formulário. Para receber. Eu quero receber os dados de todos os campos. Então utilizo o filter.input.array. Eu estou enviando através do método post. Então é input.post. Método post. E recebo através do método post. Recebo tudo com uma string. Então filter.underline.default. Depois que eu receber. Eu atribuo para uma variável com o nome de cifrão dados. Posso dar um var dump. Para conferir se realmente estou recebendo as informações. Atualizo. Tenho o formulário. Faltou um título. Então eu acrescento um título. Sendo H1. Pesquisar o usuário. Conferir como que está ficando. Atualizo. Pesquisar o usuário. Está vazio. Porque não tenho nada. Não recebi nada. Mas se eu preencher. Por exemplo. Quero pesquisar César. Clicando em pesquisar. Recebi o texto que eu quero pesquisar. E também o botão. Próximo passo é verificar. Se o usuário clicou no botão. Existe esta posição. Se o usuário simplesmente carregou a página. Não existe. Então aqui abaixo. Depois do fim formulário. Abro o PHP. Finalizo o PHP. E acrescento. Se for diferente de vazio. A variável dados. A mesma que eu dei o wire dump. Aqui na parte superior. Se a variável dados. Depois a posição. Pesquisar o usuário. Lembro que tinha anteriormente. O pesquisar o usuário. Acho que eu não atualizei. Eu posso tentar novamente pesquisar. Exato. Se o usuário clicou. Existe esta posição. Pesquisar o usuário. Se for diferente de vazio. Acessa este if. Também colocar um comentário. E ao invés de eu dar o wire dump. Na parte superior. Eu recorto. E dou um wire dump. Na parte inferior. Atualizo. Não deu o wire dump. Porque o usuário não clicou no botão. Mas se eu clicar no botão. Agora deu o wire dump. Somente acesse a este if. E quando o usuário clicar no botão. Eu quero pesquisar pelo nome. Então posso criar uma kill. Select. Selecione. A coluna id. A coluna nome. A coluna e-mail. Eu preciso pesquisar na tabela secundária. Logo eu apresento como pesquisar em uma tabela secundária. From. Em qual tabela que deve pesquisar? Deve pesquisar na tabela usuários. Eu primeiro pesquiso em uma única tabela. Depois eu acrescento mais. From. Acrescento o where. Onde. Na coluna. Eu pesquiso pelo nome. Por esta coluna. Somente pela coluna nome. Na coluna nome. Deve ter o mesmo valor. Então eu coloco like. Que estiver no link nome. Se você não souber como utilizar o like. Também é um conteúdo que eu apresento no curso de PHP Developers. Order by. Ordene pela coluna id. Da forma desk. Decrescente. E depois eu atribuo para uma variável. Com o nome de query. Underline. O usuário. Tenho a query. Preciso preparar. Pego a variável con. Que possui a conexão. Quem é esta variável? É esta variável. É ela que possui a conexão com o banco de dados. Posso utilizar esta variável. Porque este arquivo conexão. Eu estou incluindo no arquivo index. Após incluir. Eu posso utilizar tudo que está dentro do arquivo conexão. Prepare. Para preparar a query. Que está dentro desta variável. E atribuo para uma variável. Com o nome de. Result. Resultado. Underline. Usuário. Usuários. Porque é mais de um usuário. Então aqui eu também coloco usuários. Porque eu quero pesquisar mais de um usuário. Que é a query preparada. Preciso substituir agora este link nome. Para substituir. Resulte usuário. Depois bindparam. Para indicar que eu quero substituir o link nome. Não esqueça dos dois pontos. Eles não são obrigatórios. Mas siga este padrão. Eu substituo este link. Pelo valor que estiver dentro desta variável. Dados. Nome. Dados. Depois. Nome. No entanto. Quando eu utilizo o like. Eu posso indicar que tem valor antes. E tem valor depois. Essa parte de valor antes e valor depois. Eu apresento ele funcionando. Fica melhor para vocês compreenderem. O while. Toda vez que ele passar pelo while. Ele tem os dados de um único usuário. Coloco no singular. Quero ler o que está dentro da variável. Resulte usuários. Em seguida. Fet. E pdo. Dois pontos para a resolução do escopo. Fet. Assoz. Para poder imprimir através do nome da coluna. Dão. Vardamp. Na variável. Se forão. Linha. Usuário. Para conferir. Se eu tenho. Os usuários. Atualizo. Não. Primeiro. Atualizo. Agora sim. Pesquiso por César. Pesquisar. Encontrou um César. Mas se eu colocar a letra E. Pesquisar. Não encontrou nenhum usuário. Não. Ele não encontrou o César. Vamos ver. César. Ele não encontrou nenhum César. Por quê? Ele está procurando. Exatamente. Conforme o valor que eu coloquei. Mas eu posso fazer o seguinte. Aqui. Depois do vardamp. Eu abro aspas duplo. Coloco por cento. Em seguida concateno. Com a variável dados. E a posição nome. E depois novamente. Concateno. Por cento. Quando eu utilizo o por cento. Eu posso indicar que pode ter valor antes. Se eu pesquisei pela letra E. Quando eu pesquiso pela letra E. Pode ter valor antes. Pode ter valor depois. Por exemplo. A palavra César. A palavra César. Tem texto antes da letra E. E texto depois. Para isso. Eu utilizo este por cento. Para indicar. E atribuo para uma variável. Com a palavra nome. E aqui. Então. Eu não utilizo agora. A palavra nome. Assim. Eu esqueci de executar. Pego a variável. Result. Usuário. Em seguida. Execute. Execute a query. Conferir. Se realmente. Traz as informações. Exato. Então. Retornou. Não. Ele não retornou. Vamos novamente. César. Pesquisar. Variável nome. Na linha 35. Vamos ver. Variável nome. Eu coloquei. Nome não. O valor que vem do formulário. Texto. Pesquisar. Então. Aqui é. Texto. Pesquisar. Novamente. Coloco. César. Pesquisar. Ele retornou. César. Porque eu pesquisei exatamente por César. Se eu colocar a letra E. Ele retornou todos os usuários que possuem a letra E. O usuário tem a letra E. Letra E. E também. E também. E aqui também. Mas se eu retirar agora o porcento. Eu retirei este porcento antes. Agora não deve ter mais este porcento. Pesquiso novamente pela letra E. Pesquisar. Não retornou nenhum usuário. Por quê? Não existe nenhum usuário que tenha a letra E nessa tabela. A letra E por primeiro. Que não tenha nada antes. Todos os usuários possuem alguma letra antes da letra E. Por isso que eu estou colocando o porcento. Pode ter valor antes. E pode ter letras depois do conteúdo que eu estou pesquisando. Novamente. Pesquiso pela letra E. Retornou os usuários. Quero imprimir o ID. Nome e e-mail. Eu tenho um array. E depois dentro do array eu tenho essa chave. Eu quero utilizar esta chave como uma variável. Primeiro. Está retornando o nome da coluna. Porque eu coloquei fetch a sós. Depois. Eu citei que eu quero utilizar a coluna como uma variável. Porque atualmente. Se eu quiser imprimir. Se eu quiser imprimir. Por exemplo. Id. Depois eu concateno. Pego o que está dentro da variável linha usuário. E depois a chave no array. Esta chave id. Ela que eu utilizo. Acrescento uma quebra de linha. Posso imprimir neste formato. Continuar. Está imprimindo. 7, 5. Imprimiu o id. Ou eu posso otimizar. Primeiro dou um extract. Para extrair um array. O array linha usuário. Colocando este extract. Eu posso utilizar esta chave agora. Como uma variável. Ao invés de eu imprimir neste formato. Apago aspas duplo. Coloco a chave do array. Como uma variável. Posso colocar a variável diretamente. Dentro do aspas. Porque eu coloquei aspas duplo. Se você colocar aspas simples. A variável é reconhecida como um texto. Continuar. Imprimiu. Mesmo resultado. Eu tenho id. Nome e e-mail. Coloco o primeiro nome. Depois tenho a coluna e-mail. A palavra que deve ser apresentada para o usuário. Primeiro a palavra nome. E aqui abaixo é a palavra e-mail. Confiro como que está ficando. Atualizo. Continuar. Imprimiu. Id. Nome e e-mail. O var dump eu não preciso mais. Retiro este var dump. E o var dump. Este aqui também. Você pode colocar o comentário. Por exemplo. Aqui eu estou criando a query. Coloquei o comentário. Aqui também. Neste caso. Eu estou preparando a query. Em seguida. Substituir o link pelo valor. Que vem do formulário. Em seguida. Estou executando a query. Ler os registros. Ler os registros. Retornado do banco de dados. Extrair o array. Para imprimir através da chave do array. Ou a chave no array. E por último. É imprimir os valores. E sempre quando imprimir um registro. Eu acrescento uma quebra de linha. Quer dizer. Um traço. Para acrescentar um traço. É o hr. Confiro. Atualizo. Agora sim. Está imprimindo os valores. Depois um traço. Retornou todos os usuários. Que possuem a letra e. Mas não manteve o termo. Que o usuário pesquisou. Eu quero manter. No formulário. O que o usuário pesquisou. Está dentro da variável. Dados. Então eu posso verificar. Abro o php. Aqui dentro do form. Finalizo o php. Crio uma variável. Ela vai ter o seguinte nome. Logo eu pego o nome dela. Mas antes eu verifico. Se. E set. Se existir. Dentro da variável. Dados. Sendo a posição. Que vem do formulário. O formulário está enviando. É texto pesquisar. O nome. Se existir. Acesse a este. Por padrão. Esta variável. Texto pesquisar. Ela começa com o valor vazio. Se. E set. Se existir. Esta variável. Texto pesquisar. Recebe. O que veio do. Formulário. E depois. Posso imprimir. No campo. No campo. Para imprimir. É o. Atributo. O atributo. Recebe. O valor. Que estiver. Dentro da variável. Texto pesquisar. Finalizo. O php. Confiro. Pesquiso. Pela letra. E. Pesquisar. Manteve. Pesquiso. Por César. César. Agora sim. Pesquisar. Somente. Retornou. O usuário. César. E manteve. O termo. Que eu pesquisei. Legal. Estou pesquisando. Em uma única tabela. Mas eu quero. Pesquisar. Em duas tabelas. É nessa. Tabela. Empresas. Quando eu quero. Recuperar. Dados. De uma tabela. Secundária. Eu preciso. Utilizar. É o. Inner. Join. Então. Depois do. From. Coloco. Inner. Join. Quando eu coloco. Inner. Join. Eu indico. Que. A chave. Estrangeira. Que está. Aqui. Ela deve. Existir. Como chave. Primária. Nessa tabela. Para poder. Retornar. Registro. Não retorna. Nenhuma. Empresa. Que não. Tenha. O usuário. Essa. É. A funcionalidade. Do. Inner. Join. Mas. Tenho. Left. Join. E. O. Right. Join. Por exemplo. Eu quero. Retornar. Todas. Empresas. Mesmo. A empresa. Não tendo. Nenhum. Usuário. Isso. Eu apresento. No curso. De. Utilizando. Right. Join. Left. Join. Mas. Aqui. É. Join. Eu. Obrigo. Que. Exista. A. Chave. Estrangeira. Como. Chave. Primária. Na outra. Tabela. Chave. Estrangeira. E. Chave. Primária. Chave. Primária. Chave. Da. Tabela. E. Aqui. É. Chave. Estrangeira. Ela. Vai. Morar. Esta. Chave. Primária. Vai. Morar. Em. Uma. Tabela. Secundária. Por. Isso. Estrangeira. É. Forma. De. Lembrar. Inner. Join. Deve. Buscar. Na. Tabela. Secundária. Empresas. Atribuam. Eles. Um. Apelido. De. Emp. De. Empresas. Na. Tabela. Identificada. Por. Emp. A. Chave. Primária. Id. Esta. Chave. Primária. Deve. Igual. A. Esta. Chave. Estrangeira. Empresa. Id. Mas. Eu. Ainda. Não. Coloquei. Um. Apelido. Para. Essa. Tabela. Então. Atribuo. O. S. R. O. Usuário. Pego. O. Nome. Do. O. Apelido. Que. Dei. Na. Tabela. Identificada. Por. O. S. A. A. Chave. Estrangeira. Deve. Ser. Igual. A. Chave. Primária. Eu. Coloquei. Aliás. Então. Eu. Preciso. Indicar. Que. Essa. Coluna. Nome. Pertence. A. U. S. R. Essas. Colunas. Aqui. Pertencem. A. Tabela. Identificada. Por. U. S. R. Colocou. Aliás. Você. Precisa. Identificar. Todas. As. Colunas. Para. Evitar. Qualquer. Problema. Primeiro. Eu. Testo. Se. Ainda. Continua. Funcionando. Clico. Em. Pesquisar. Sim. Continua. Funcionando. Agora. Sim. Eu. Posso. Pesquisar. Na. Tabela. Secundária. Para. Pesquisar. Ou. Antes. De. Eu. Pesquisar. Eu. Só. Retorno. Os. Dados. Vírgula. Da. Tabela. Identificada. Por. I. Imp. Eu. Quero. A. Coluna. Coluna. Nome. No. Entanto. Observe. Eu. Tenho. Nome. Nesta. Tabela. E. Nome. Nesta. Tabela. Ele. Vai. Retornar. Nome. Da. Tabela. Vai. Retornar. O. Valor. Desta. Coluna. Ou. Desta. Coluna. Por. Isso. Que. Eu. Preciso. Identificar. Da. Tabela. Imp. Retorno. Nome. Mas. Agora. Esse. Nome. Substitui. Esse. Daqui. Por. Isso. Eu. Atribuo. Ele. Es. Palavra. Reservada. Em. Maiúsculo. Eu. Primeiro. Coloco. A. Palavra. Que. Identifica. O. Nome. Da. Coluna. Neste. Caso. A. Palavra. Nome. E. Depois. O. Elias. Da. Tabela. O. Mesmo. Aqui. Es. Em. Seguida. Acrescento. É. Nome. Underline. S. É. Primeiro. A. Palavra. Que. Identifica. A. Coluna. E. Depois. O. Elias. Que. Identifica. Tabela. Aqui. Coloquei. O. Elias. Então. Aqui. Na. Inferior. Agora. Não. Posso. Colocar. Nome. Preciso. Colocar. Nome. User. Conferir. Se. Continua. Funcionando. Clico. Em. Pesquisar. Continua. Funcionando. Ainda. Mas. Eu. Quero. Agora. Que. Pesquise. Por. Exemplo. Eu. Coloco. A. Letra. Qual. Letra. Que. Eu. Posso. Colocar. A. J. J. Quem. Que. Está. Trabalhando. Na. Dois. Na. Dois. Justamente. J. J. Não. Ficou. Legal. B. Tem. Algum. Usuário. Com. A. Letra. B. Exato. Este. Usuário. Com. A. Letra. B. Ele. Está. Na. Empresa. 4. Empresa. 4. Exato. São. Diferente. Então. Se. Pesquisar. Pela. Letra. B. Coloco. Letra. B. Ele. Retornou. Somente. O. Usuário. Porque. Pesquisou. Somente. Nessa. Tabela. Usuário. Mas. Eu. Quero. Que. Ele. Também. Retorne. As. Empresas. Pesquise. Nessa. Tabela. Então. Ele. Deve. Retornar. Os. Usuários. Que. Estão. Nas. Empresas. Que. Possuem. A. Letra. B. Só. Essa. Empresa. Que. Possui. A. Letra. B. Não. Esse. Aqui. Também. Então. Ele. Deve. Retornar. Os. Usuários. Que. Estão. Associados. A. Essa. Empresa. E. Essa. Empresa. Também. Verdadeiro. Então. Coloco. Or. Primeiro. Depois. Eu. Apresento. Entra. Na. Tabela. Identificada. Por. Emp. Na. Coluna. Nome. Deve. Ter. O. Mesmo. Valor. Que. Estiver. No. Link. Nome. Underline. Emp. Inclusive. Aqui. Eu. Coloco. Nome. Underline. USR. Eu. Alterei. O. Nome. Do. Link. Então. Aqui. Também. Altero. Crio. Mais 1. Então. Vai ser. O. Nome. Recebe. O. Estiver. No. Link. Nome. Neste. Link. Substituir. O. Link. Nome. User. Pelo. Valor. Que. Vem. Formulário. Será. Que. Pesquisa. Agora. Duas. Tabelas. Exato. Retornou. Todos. Os. Usuários. Que. Tiverem. A. Letra. B. Ou. No. Nome. Ou. No. Nome. Empresa. Posso. Imprimir. Também. O. Nome. Empresa. Agora. Estou. Retornando. Do. Banco. Dados. Coloco. Eco. Em. Seguida. Empresa. Dois. Ponto. Utilizo. Nome. Coluna. Porque. Eu. Dei. O. Extract. Uma. Quebra. De. Linha. Ponto. E. Vírgula. Confiro. Com a letra B. Ele retornou. Este usuário tem a letra B? Não. Não tem. Mas. A letra B. Está no nome da empresa. Este usuário tem a letra B? Exato. Tem no nome da empresa? Não. Não tem. Este usuário tem a letra B no nome? Não. Mas. A empresa tem a letra B. Desta forma. Eu estou pesquisando. Em duas tabelas. Pesquisei pela letra B. Esta letra B. Ela pode estar. No nome. Ou. Na empresa. É isso que eu coloquei. Nome. Está. Aqui. Pode estar. No nome. Do usuário. Ou. No nome. Da. Empresa. Mas. Se eu colocar. Ant. Será que tem algum usuário. Que tenha a letra B. No nome. E letra B. Na empresa? Não. Não tem nenhum. Usuário. Então. Eu coloco. Ant. Ele não. Retorna. Nenhum. Usuário. Vamos ver. Pesquisar. Não. Retornou. Nenhum. Usuário. Inclusive. Aqui. Você pode acrescentar. Um if. Para verificar. Se encontrou. Algum. Usuário. No banco de dados. Se isso for verdadeiro. Ant. E isso for verdadeiro. Acessa. Este if. Se não. Else. Não encontrou. Nenhum. Usuário. No banco de dados. Coloco. Eco. Abro. P de parágrafo. Finalizo. P de parágrafo. Erro. Nenhum. Usuário. Encontrado. Para ficar. Uma frase. Melhor. Eu acrescento. Um CSS. Inline. Style. Utilizo. A propriedade. Color. Será o vermelho. Hashtag. F00. A cor. Vermelho. E quando. Encontrar. Então. Ele pode. Ler. Essas. Informações. Ler. O que veio. Do banco de dados. Eu não. Implementei. Ainda. O if. Preciso. Implementar. Quando que ele encontra? Quando esta variável resulte o usuário for true e na variável se for um resulte o usuário utilizo linha count para contar a quantidade de linhas se for diferente de zero encontrou algum usuário. Testo novamente com a letra b pesquisar eu nenhum usuário encontrado. Mas se eu colocar o seguinte qual empresa que tem a letra b? Eu pego esta empresa 6 qual usuário pertence ao 6 esse daqui então eu coloco letra b só coloquei a letra b pesquiso pesquisar eu coloquei certo 6 usuário 6 empresa 5 a não empresa 6 empresa 6 é esse daqui então aqui que eu coloco b e não neste usuário este usuário não precisa da letra b o usuário 7 pertence a empresa 6 usuário 7 tem a letra b no nome e a empresa 6 tem letra b no nome conforme eu coloquei na keuri usuário deve ter e a empresa também deve ter os mesmos caracteres a letra b pesquisar retornou o usuário que tem a letra B e a empresa que tem a letra b e a empresa que tem a letra b se você quiser alguns casos precisa utilizar o ant outros casos na maioria das vezes se é o or ou nome ou nome da empresa nome do usuário ou nome da empresa tem o nome do usuário e no nome da empresa tem o nome do usuário não tem o nome da empresa ou na primeira tabela, ou na tabela secundária, utilizei o InnerJoin, para que não traga nenhum usuário, ou melhor, não traga nenhuma empresa, que não tiver nenhum usuário, por isso que eu utilizei o InnerJoin, ele não retornou, por exemplo, aqui, essa pesquisa, letra B, ele retornou Brasil, e essa empresa aqui, tem alguma outra empresa com a letra B? Essa aqui, ok, essa aqui também, tem mais alguma com a letra B? Não tem nenhuma com a letra B, então, usuário 6, ou aqui, todas as empresas têm um usuário, eu insiro uma nova empresa, coloco o nome da empresa, você que é do Nordeste, achou que eu não iria colocar? Está aqui, executar, para inserir o registro, e esta empresa tem a letra B, conferir, se eu colocar a letra B, pesquisar, retornou a empresa? Não, porque não está associado nenhum usuário, mas se eu fizer o seguinte, se eu colocar agora o LeftJoin, vamos ver o que ocorre quando eu coloco o LeftJoin, continuar, não retornou, legal, coloco o RightJoin, conferir, atualizo, continuar, agora retornou, retornou a empresa, mesmo não tendo nenhum usuário associado, essa diferença do RightJoin, LeftJoin e InnerJoin, mais detalhes, conforme eu citei, eu abordo no curso, atualizo, agora deve retornar somente os usuários, que estão associados, alguma empresa, que possuem a letra B, seja no nome, ou no nome da empresa, porque eu acrescentei o hora, está implementado, vou pesquisar, mas se você quiser implementar o relacionamento de chave primária e chave estrangeira, para que não possa excluir um mercado, uma empresa, que esteja associada a algum usuário, se algum usuário está utilizando a empresa, não posso excluir, venho aqui em estrutura, visão e relação, coloco restrito, eu não posso excluir uma empresa, então, se nessa coluna empresa ID, estiver sendo utilizado a chave primária dessa tabela, não pode excluir a empresa, clico em guardar, eu estou fazendo através de interface gráfica, mas se você quiser executar o código, também pode executar através do SQL, alterar na tabela usuários, adicionando chave estrangeira nessa coluna, tendo como referência essa tabela, chave primária, quando eu tentar excluir uma empresa, não posso excluir, porque está restrito, não posso editar o ID da empresa, porque também é restrito, será que agora eu consigo excluir uma empresa, vamos ver, tento excluir essa empresa aqui, clico em apagar, ok, não posso excluir, o editor já apresentou, porque existe o relacionamento, retorno na tabela usuário, colocando o mouse, já apresenta, este usuário pertence à empresa, essa daqui, este usuário está associado a essa empresa, aqui também, assim eu não consigo excluir uma empresa, se já tem algum usuário associado para esta empresa, implementado o pesquisar em duas tabelas, então, deixe seu like, inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas.